Oi pessoal, sou Maria Carolina e trabalho na área de educação do ICTB. Esse momento tem sido muito rico para todos nós, pois estamos aprendendo juntos e fazendo acontecer experiências com o ensino remoto. Ainda em abril, tivemos que fazer adaptações nas aulas e nas defesas do nosso mestrado profissional em ciência e animais de laboratório. Cada professor aprendeu a lidar com a plataforma Zoom e recebeu treinamento da nossa equipe. Com isso, conseguimos não paralisar as atividades do mestrado. E o mesmo aconteceu com a especialização em métodos alternativos ao uso de animais de laboratório. Divulgamos processos, fizemos treinamentos, combinamos com os alunos e seguimos navegando online. No ICTB, tivemos uma forte preocupação com a capacitação dos professores. Por isso, fizemos treinamentos em grupo e individualmente. Uma preocupação especial com a preparação dos professores foi em relação à dinamização das aulas. Afinal, ensino remoto não é sinônimo de falação e apresentação em PowerPoint. Mostramos que várias estratégias de aprendizagem podem ser usadas de modo que as aulas tenham um caráter lúdico, envolvente e que gerem comprometimento no aluno. Nesse segundo semestre, teremos uma sucessão de cursos livres feitos por ensino remoto. Nesse exato momento, estamos realizando um deles e contamos com 60 alunos no curso de iniciação à ciência em animais de laboratório. O ensino remoto está favorecendo que pessoas de várias partes do Brasil tenham acesso ao nosso trabalho educacional. A quantidade de participantes também é um fator que proporciona a expansão e a democratização do conhecimento. Dividir isso com vocês traz para nós do ICTB uma enorme satisfação. Obrigada a cada um por poder compartilhar essa experiência.